Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo Meu nome é Patrick Rocha, mais conhecido como Proxy E se você não me conhece, deixe aquele like, se inscreve no canal Tamo junto demais Segue lá no Instagram, arroba Proxy E venha acompanhando mais um vídeo Galo, como vocês sabem Eu comecei esse quadro aí de react Aí no canal já tem um tempinho Então já reagir a vídeos antigos Reagir a carros, motoristas muito loucos na pista E agora eu tô começando a reagir a essas músicas aí Achei bem da hora esse tipo de conteúdo É bem divertido de fazer, de estar aqui assistindo a música E falando, comentando sobre o que eu achei e a minha opinião E hoje eu vou reagir a música do Lennon aí Música nova dele Que se chama Algumas Frases Ele até tinha dito lá na live dele Que ele produziu o clipe dessa música em casa e tal E aí eu fiquei meio curioso pra saber como é que seria Então bora pra mais react Música de introdução Produçãozinha em casa, chegando Quem disse que eu não era capaz Hoje quer fazer as paz Tudo que eu quero é paz Um beat do papá tem algumas frases Letra na arte tem de sobra Mãos ao alto, não mãos à obra Eu não corri tanto pra ficar com a sobra Cê sobra e me assombra enquanto o cachê dobra Mas tem dinheiro nunca dizer que eu tô Feliz com tudo que tá acontecendo Sabendo que o dinheiro é a raiz do mal Que plantar adivinha que tá colhendo teu plano Pro futuro no passado Ou seja, o pensamento tá ultrapassado Querem derrubar e eu já tô ligado Te lembrando que eu vim pra deixar o legado Nossa, mano Talvez eu não fale o que cê quer ouvir Olha a referência dessa frase, mano Todo mundo uma hora tem que partir Isso serve pra mim, pra ti Que o ganho Hoje eu tô pisando nas nuvens Não preciso pisar em ninguém Mas isso quem avisa? Ninguém, ninguém Já que é tudo um jogo rap, vida, cara Quando o jogo vira, vem jogar na cara Eu vejo vários vindo pagando de barra Provavelmente se marcar te pare O mesmo que protege é o mesmo que dispara O mesmo que difere diz que o tempo sara Mas o que difere é tua postura Dizem que é impossível, mano Vai na marra, não existe impossível Pra quem se prepara Só o coração sente o que a boca não fala Muita gente fala, não vai dar certo Vai ver de perto e vai ter que se calar Não adianta me encarar Quem é que se cara? Falando uns assuntos que hoje ninguém fala Tudo posse em quem me fortalece Ou seja, tenho medo de nada Pra quem disse que eu não era capaz Hoje quer fazer as pazes Tudo que eu quero é paz Um beat do papá, tem algumas frases Letra norte tem de sobra Mãos ao alto, não mãos à obra Eu não corri tanto pra ficar com a sobra Se sobe minha sombra enquanto o cachê dobra Lembrando das vezes que fui parado Hoje por onde passa para tudo E eles perguntam qual foi da parada Minha próxima parada é parar o mundo Falei pra ela, lhe dá uma mala Vê se não esquece daquele conjunto Lembrando que sozinho eu não sou nada É por isso que hoje eu penso no conjunto Eles invejam tudo o que eu conquistei Fazendo história nesse mundão em crise Essas vivências tu não encontra no Ebay Ao invés do mercado eu quero essas mentes livres Eles invejam tudo o que eu conquistei Fazendo história nesse mundão em crise Essas vivências tu não encontra no Ebay Ao invés do mercado eu quero meu mano em crise Eu quero essas mentes livres Só pra atividadeira, tá ligado? E não somos livres Eu quero essas mentes livres Eu quero meu mano em crise O clipezão ficou foda demais, mano Que isso, olha aquela visão ali atrás, tá ligado? E eu ainda vou falar outras coisas também Vou até tirar o fone aqui Pra falar com vocês Aqui o clipe foda demais E o beat do Papatinho nem se fala, né mano? Ficou foda Aquela vibezinha bem suave Ficou muito bom E porra, as músicas do Leon são sensacionais, tá ligado? Tipo, é uma vibe diferenciada mesmo E quando eu escutei lá na live do Leon Que a produção iria ser em casa Eu não imaginava que seria uma parada tão foda assim, irmão Aí, pô, tá de parabéns A produção ficou foda demais também Porque deu aquele fundo lá Aquela vista top, mano Que isso E o céu tava azulzão Eles gravaram um dia lindo E relacionaram aí outra coisa também Que é a pipa Mano, quando eu era menorzão também Na real, até há pouco tempo Eu soltava a pipa direto Eu era viciado em pipa, mano E tu quase não vê ninguém divulgando, né? Essa cultura da pipa Hoje em dia, porra, as crianças crescem, tá ligado? No celular, é diferenciado Querem soltar pipa online, tá ligado? E não tem essa essência de tu ir pra rua Soltar pipa Tu ir pra laje, tá ligado? Botar pipa no alto E, pô, gastar a onda Mas ficou top A maioria dos versos que ele lançou É de tocar no coração realmente São aqueles versos reflexivos, tá ligado? Que você fica pensando assim na vida A cada verso que tu entende Tu fica pensativo Achei foda demais Peguei referência logo no começo Do nome da música Algumas frases Ele disse ali Tudo que eu quero É paz Um beat do papato E algumas frases Nossa, mano Pesado demais Ficou muito top Mano, lendo aí Das antigas Direto aí Encontrava ele nas pistas Pra quem não sabe aí Skateboard também, tá ligado? E desde sempre Andei de skate Saiu até um vídeo aí no meu canal Falando da minha história No skate Na verdade, acho que tem dois vídeos Falando do skate E nessa época aí Direto que eu colava Ele tava, tá ligado? Inclusive lá na Praça 15 Na Praça 15 Ele tava lá direto também Que eu vi ele andando O moleque já tinha um estilo Absurdo no skate Até busquei, mano Até busquei, paizão Tá maluco Busquei minha nave Tá ligado, né? E eu pego, aparelho Um skateboard Diz que não Eu sou skate Finalizando mais um vídeo Aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E desse conteúdo aí De react De música, tá ligado? Já deixa aquele likezão Pra fortalecer Não se esquece De se inscrever no canal Se você é novo Se você quiser que eu faça mais vídeos De react de música Por exemplo Ou de qualquer outra coisa Manda aí Que a gente vai fazer E tamo junto demais Te espero no próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!